Vou fazer uma pergunta agora. Qual loucura você faria para realizar um sonho? É, um menino de 12 anos pegou a bicicleta e pedalou 70 quilômetros em uma estrada para fazer um teste no clube do coração. Veja essa incrível história com o repórter Jean Brandão. Vila Belmiro, a casa dos Santistas, é onde o Robert sempre quis estar. E ele chegou lá. Viu de pertinho os jogadores que tanto admira. Bateu um papo com o presidente do time. Tá gostando? Tá vendo ou não? Sim. A novidade aí? Você quer ser jogador de futebol? Sim. José Carlos Pérez ainda encheu o menino de presentes. Eu nem imaginava que eu ia estar aqui. É que eles entraram em contato com a minha mãe pelo celular. Daí é que eu recebi a notícia. Já bateu uma alegria. Certamente, Robert não imaginava também que iria pisar no gramado da Vila Belmiro e conhecer o atacante Sacha, o grande ídolo. A gente mandou fazer uma camisa aí para ele. Santos. Tem um nome. Gente, o negócio é o seguinte. Para esse pacote de emoções ficar completo, ainda falta a realização de mais um sonho, que é o Robert conhecer a praia. Ele tá até nervosão aqui, ó. Tá meio tenso, tá meio tenso. Mas já dá para ouvir o barulho do mar. Dá para sentir o cheirinho do mar também. Como é que será que vai ser, hein, meu? Vai ser bem emocionante. Você nunca viu a praia? Não. Já estamos chegando. Colocar o pé na areia e sentir a água gelada do mar foi o desfecho feliz de uma história que poderia ter tido um final diferente. A viagem a Santos foi patrocinada pelo time dele. Dirigentes do clube se sensibilizaram com a ousadia do menino que mora nesta casa simples, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Com apenas 12 anos, ele fugiu de casa para tentar ser jogador de futebol. A perigosa aventura do Robert foi uma pequena bicicleta como essa pelo acostamento da rodovia Regis Bittencourt. A ideia do menino era pedalar de Curitiba até Miracatu. São 265 quilômetros de viagem. Aqui em Miracatu mora a avó do menino e é aqui que seriam realizados os testes para o Santos. De carro, são três horas e meia de viagem. De bicicleta, segundo o aplicativo de mobilidade que nós consultamos, são quase 18 horas de viagem. Isso se o ciclista não parar para descansar. E olha que o garoto foi longe. Pedalou por 70 quilômetros no meio de todo este movimento até o momento em que a bicicleta quebrou. Imagine que isso aconteceu à noite. Com a bicicleta quebrada, o teste no time do coração não deu certo. A saída do menino foi continuar a pé e pedir ajuda em um posto de combustíveis. Estou muito longe de casa, estou perdido, não sei. Não sabia no lugar que eu estava. A polícia foi chamada. Essa criança estava transitando no sentido de São Paulo sem nenhum equipamento de segurança, sem nenhuma roupa refletiva, sem capacete. É um trecho perigoso. O conselho tutelar levou o menino de volta. Na casa do garoto, ninguém sabia onde ele estava. Eu faço o meu serviço de pintor. Aí quando eu cheguei, ele não tinha chegado ainda, estava desaparecido. Aí a mulher falou, eu acho que ele saiu de casa. Ele sempre ficava falando de ir para a casa da minha mãe de bicicleta, mas eu não achava que ele ia ter coragem de ir. No futebol, Robert é atacante. E é em Sasha que ele se inspira. Espero que ele tenha mais um pouquinho mais de cabeça, né? Às vezes a gente age na emoção para buscar o sonho, ficar cego, correr um risco. Mas tenho certeza que com essa vontade, com esse pensamento, ele vai lutar e buscar o melhor para ele. Dona Vilma, a mãe do garoto, desta vez, o acompanhou na viagem que foi proporcionada pelo Santos. Onde ele ia, ela ia também. Todo cuidado é pouco, depois do susto que a família levou. Eu conversei com ele só, né? Porque não pode bater nada, né? É. A mãe do Robert nasceu em Santos, mas desde criança não voltava à cidade. E ela nos contou que, por dificuldades financeiras, dificilmente conseguiria realizar os sonhos do filho. Emocionante, porque na verdade ele realizou dois sonhos, né? Conhecer o Sasha no jogo e conhecer a praia também, porque ele não conhecia. Para a alegria da família, a aventura de Robert teve um final feliz. O que você aprendeu com o estudo que aconteceu aí, Robert? Não fugiu mais de casa. Você aprendeu que não vai fugir mais de casa. E com relação ao seu sonho de ser jogador de futebol? Ah, tá em pé ainda o sonho, né? O que você vai fazer daqui pra frente? Pra que esse sonho não... Vou treinar, continuar futebrando. Estudar e treinar. Pra quem sabe um dia voltar pra Santos como jogador. Tchau, tchau. Tchau, tchau.